Música O presidente Sistema declara durante o governo lhe acolhia o setor privado com o conceito de economia e a relar Lhe disse palestra o tópico diversificação na economia para o desenvolvimento sustentável nebeter sanei halau e o Ministério do Negócio Estrangeiro presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Manuel de Arouzo Serrano Hateten durante o governo Sira cria legislação do setor privado Sira-Lautuir mas bem o governo lhe acolhia discussão no setor privado Sira com o conceito de economia e a relar Então quando o conceito econômico precisa a parte política e o setor privado discutir política fiscal, política monetária, política econômica você tem que discutir e aí o governo abertou os colhia os o AMI até programam no governo o governo é a presia mas o que você tem que discutir é que você tem que discutir você tem que discutir e você tem que discutir e você tem que discutir o governo A, B, C não tem que discutir tem que discutir porque o turismo o turismo é a presia preparação a condição a conectividade o avião tem que barato tem que condição no hospital tem que fazer a condição no hospital é uma mãe turista mais temor nós mais ato arriscar nem morrer nem mais ato divertir nem mais ato férias nem retancar em patruma nem lá para facilidade de saúde nós temos que discutir é uma questão não é? não é? se você não tem que ter para ser preparado não é? atrair investimento atrair turismo não é pesca depois de roubar o presente do Câmara do Comércio foi até maluco palu porque está aqui tem que ter taxa de pesca caro que você tem e a variedade de peixes variedade de Ica mas tem que no mínimo você 1250 dólares até 1750 dólares taxa para cada tonelada de pesca Ica Se a gente tem que falar com a China, uma tonelada é 2 mil dólares. Se a gente tem uma taxa para cada tonelada, 1.250, a gente tem que fazer transportar, então é 2 mil dólares. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem um momento importante, mas tem um tempo que não foi. Tempo que não foi. A discussão no dia, a iniciativa do presidente da República Nian, a partir do meu governo, a partir do meu governo, e aí, pronto, estamos no tempo. No tempo, então, estamos explicando o valor, e tivemos muitos descontentamento, o racismo, o velho, que estamos descontrolados, e aí, a situação é que todos os dias se tornaram, mas estamos no tempo, então, estamos acompanhando, vamos nos intervendo, vamos nos protestos, no nosso fórum, no nosso conferência, a iniciativa, e a parte do que o presidente do CCI dele aprecia o governo, não é uma preocupação no setor privado, quando a lei, não é uma barreira do setor privado, se você investe, se você protege o investidor, tanto o Sira e o Lyur, não é uma lei da proteção, se você penaliza e se você castiga, se você protege o investidor, se você protege o investidor, a União agradece, mas não no governo, também no gabinete, na reforma jurídica uniana, a Sura e o Malorão, a Rússia, o input para a União, as preocupações, quando a lei será existida, não é uma barreira do investimento, ou impede o setor privado de atividade, e nós temos uma proposta para fazer discussão. Ratamba preocupação, vice-primeiro ministro, ministro coordenador assuntos sociais na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino Hateten, governo se irá reforma para a legislação, onde a burocracia não existe, no protese investidor será. ... 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 Então, agora, o governo, o CNM, reforma a legislação para o investimento e garantir investimento será diurno ou não esse investimento. Agora, ainda não temos a minha rede. Agora, ainda não temos o foco para a rede da cultura, precisamos de uma discussão amplia, mas o INSAM é o PP, o private ou o public, o investimento é muito bom, o BOT, e o governo pronto para a rede da discussão. Da da UNE Timor-Leste, foi a indústria que a Nessan produz cerveza com a companhia internacional Henneken, não é aqua, nem produz os investidores internacionais, nacionais tiram, onde distribui para o mercado em Rai Laran. Antes, não temos o investidor, o BOT, que é o investimento em Timor-Leste, mas o BOT consegue investir também no Instituto Rai Nebelaclaro. Equipa Cobertura, GMN. Obrigado. Obrigado.